Vai embarcar na MSC e está em dúvida como arrumar sua mala? Meu nome é Silvia Keller e eu tenho 18 dicas pra você! Quando você entrar na sua cabine, você vai ver em cima da sua cama um plástico igual a esse. É pra você apoiar a sua mala. Gosto muito de organizar a minha mala com esses organizadores aqui que tem fecho. Eu pego as camisetas, por exemplo, e faço um rolinho. Então cabe uma grande quantidade. Depois, quando eu chego, eu pego eles e coloco aqui as prateleiras. Durante o dia, você vai passar a maior parte do tempo de biquíni e os homens de sunga ou bermuda. Então você vai precisar de uma blusa UV ou uma saída de praia e também óculos, chapéu, chinelo e bastante protetor solar. Não esqueça de colocar na mala esses cabines fininhos desses que dão lavanderia. Eles vão te ajudar a bastante a secar as roupas de banho, principalmente se você estiver na cabine interna. Se você estiver na externa, você pode deixar essas roupas de banho na varanda que elas vão secar bem rapidinho. As festas mais comuns a bordo são a noite do comandante ou noite de gala e a festa do branco. Então não se esqueça de levar um vestidinho mais arrumado na altura do joelho para essa noite elegante e uma roupinha branca para a festa do branco. Na noite elegante ou noite do comandante, os homens só precisam de uma camisa social e uma calça social. Não tem necessidade de usar a terna, a não ser que a pessoa queira, lógico. Uma camisa desse estilo havaiana também é bem legal para andar à noite. As mulheres à noite usam vestido, saia ou calça com uma blusa mais social. A noite do branco sempre é na beira da piscina, mas se chover, ela é transferida para algum bar ou boate. Não esqueça de levar uma cordinha dessa, dessa que você tem em casa mesmo, porque o cartão tem um furinho e você pode andar com ele assim no pescoço e vai te facilitar bastante. Os navios têm academia. Se você pretende fazer algum tipo de exercício, não esqueça da sua roupa de ginástica e do tênis. É sempre bom levar um casaco ou um encharpe, porque dentro do navio tem ar-condicionado e às vezes fica um pouco frio. Não esqueça de colocar numa necessaire alguns remédios, como remédio de enjoo, pastilha de dor de garganta, antitérmico e aquela pomadinha para contusão, tipo gelol. Esse aqui é o armário, essas são as prateleiras. Aqui ficam duas gavetas, porque a terceira não abre, tem o cofre. Desse lado você pode pendurar suas roupas, ali embaixo colocar as malas e embaixo o sapato. Esse aqui eu estou te mostrando se enxorra, mas em todos o secador de cabelo fica na gaveta, só você abrir para ver. Aqui são três gavetas, tem uma grandona aqui embaixo e aqui fica o frigobar. Na sua cabine você vai encontrar uma toalha de piscina igual a essa, você pode trocar ela quantas vezes você quiser. Inclusive, quando você sai em algum porto, você pode levar essa toalha também. Eu sempre levo comigo uma mochilinha igual a essa, mas pode ser também uma bolsa de praia, que facilita na hora de você ir na piscina ou então quando você vai sair em algum porto. Também gosto desse tipo de necessaire para carregar o celular e ele não molhar. Uma dúvida bem comum é se você pode embarcar com ferro de passar roupa. Não, não é permitido. Existe um serviço de lavanderia a bordo. Você pode contratar um pacote de 10 ou 20 peças antes da sua viagem. Você pode lavar e passar ou somente passar se você quiser. Se você esquecer alguma coisa como escova de dente, pasta de dente, protetor solar, você pode encontrar tudo nas lojas a bordo. Na vez para o seu desembarque, você vai precisar despachar a mala. Você tem até às 11 da noite para deixar ela do lado de fora da sua cabine, que ela será despachada. Isso se a mala for média ou grande. Se for pequena, eles ainda permitem que ela fique com você. Lembrando que por causa disso, é melhor você trazer uma bolsa dessa grande, uma mochila, para você guardar sua necessaire, seu pijama, as coisas que você ainda vai precisar utilizar. Espero que você tenha gostado das dicas. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e me segue também lá no Instagram, arroba Silvia Keller. Um beijo, até a próxima!